Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Em A Força do Querer, Ivana sairá para jantar e irá ao cinema com o Cláudio. A jovem só aceitará o encontro para agradar a mãe, Joyce. Ela se incomodará com o cavaleirismo dele e no fim da noite rejeitará aquele que seria seu primeiro beijo em um homem. A jovem permitirá que os lábios dele se toquem, mas depois vai virar o rosto. Gloria Perez, autora da trama, mostrará com essa ação a dificuldade que Ivana tem de ver como mulher. Ao longo da novela, ela se descobrirá transexual. Depois do jantar, em conversa com a prima, Simone, a jogadora de vôlei reclamará. Não era aquele Cláudio da praia. Broter, sabe quando a pessoa fica sem jeito com a outra? O carinha estava todo artificial, me tratando como se eu fosse deficiente. Ele que tinha que abrir a porta do carro, puxar a cadeira para eu sentar, falará. Simone mandará a prima não encarar o encontro dessa forma. Aí, vem o Garkon com a carta, comeca o telefone sem fio, ele tem que perguntar o que que eu quero pra ele dizer para o Garkon que está ali do meu lado e já escutou muito bem o que eu falei. Acho um saco esse joguinho. Ter de ficar fazendo de conta que não enxergo, não falo, não tenho braco pra arrastar uma cadeira, desabafar a jogadora de vôlei. Ela também reclamara de todo o teatro que fez colocando salto alto, maquiagem e uma bolsinha na mão. Parecia que os dois estavam ali seguindo um script, representando um papel. Parecia, não, a gente estava mesmo representando um papel, esbravejará. A conversa terminará com ela se sentindo incompreendida por Simone e evitando confessar que nunca beijou um homem. Antes de sair de casa, no dia do encontro, Ivana procurará a mãe em seu quarto para mostrar seu visual. Ah, outra coisa, não é? Um vestido bonito, que é moldura você, valoriza. Agora precisa dar um jeito nesse cabelo. Está simples demais. Casual demais. Solta ele. Devia ter ido no salão, fazer uma escova, uma maquiagem, comentará a Joyce. A cena vai ao ar a partir de segunda-feira. SETE Tchau, tchau